Eu sou o professor Paulo Ildeira, aqui do Escola Jarrapassarim do Souza, presidente do Conselho Escolar. Eu estou aqui para falar para vocês todos sobre a nossa luta pela reforma da escola urgente. Nós já estivemos na Seduc, não tivemos uma resposta boa. A escola está em condições ruins, ventiladores caindo, teto pode cair, paredes todas desarrementando, lajota saindo. E três semanas semelhantes escolar. Então não é possível mais continuar numa situação como esta, porque nós precisamos pressionar o governo para ele parar de colocar a propaganda enganosa, que a escola está bem, e essa escola aqui com 50 anos, está aqui. A escola vai ter 50 anos, em janeiro de agora, e até hoje só temos pintura, um arranjo, e os alunos e a comunidade merecem uma escola de qualidade, uma escola em que o aluno tenha convosco para estudar, condições para estudar. Então este é o nosso objetivo principal, chamar a comunidade, chamar pais, chamar responsáveis, chamar o alunado para que a gente possa iniciar essa guerra, que é uma guerra, para ver se o governo se dispõe a fazer aquilo que é sua responsabilidade. Não é a favor. Educação é dever do Estado, garantida com qualidade. Obrigado, ok? Obrigado.